O balé foi uma das suas primeiras grandes paixões. Estudou direito no Porto, mas nunca abandonou a dança que lhe abriu as portas para a RTP em 1994, quando foi escolhida para fazer parte do Corpo de Bailarinhos do 1-2-3. A partir daí, nunca mais parou e ainda hoje, neste estúdio, apresentou o programa A Praça. Como já perceberam, falo de Sónia Araújo. Sónia, obrigada por esta oportunidade e por nos receberes aqui. Obrigada, Tânia. Ao fim de 21 anos aqui a trabalhar nos estúdios da RTP Porto, continuas a ser feliz aqui? Ah, muito. Sim, sim, sem dúvida. E pode parecer à partida um bocadinho estranho como é que estar num programa tantos anos, todos os dias, um programa que pode ser semelhante de um dia para o outro, mas não, eu consigo encontrar ainda muito prazer em fazer este programa, faço como se fosse único, aquele dia vai ser único, temos que encarar, acho que desta forma, quando se gosta daquilo que se faz, é desta forma que temos que encarar cada dia que passa e, portanto, para mim, entrar neste estúdio e trabalhar é um prazer. Considero que consigo ter sempre, tirar o melhor de cada dia, claro que há dias que saímos daqui, ou falo por mim, que saio daqui mais insatisfeita com a minha prestação ou com alguma coisa que não correu bem no programa, isso é normal, é querer sempre fazer mais e melhor. Mas o que é certo é que continuo a ser muito feliz a fazer a praça e principalmente neste local. A praça viu-te crescer, não só como um profissional, mas também na tua vida pessoal, não é? Entrei aqui pequenina e já aconteceu tanta coisa. Anunciaste a Carolina, anunciaste os gêmeos por aqui, é uma companheira de vida? Sem dúvida e o público está a acompanhar também, sempre acompanhou o meu percurso, não é? Como tu dizes, eu partilhei parte da minha vida pessoal, porque eu gosto de resguardar sempre uma boa parte, mas sim, todas as etapas da minha vida, obviamente que tiveram que passar por aqui e o público teve que saber. E merecia sabê-lo? Claro que sim, claro que sim. Eu sinto que o público está sempre do meu lado a apoiar-me. Sónia, hoje as tuas rotinas devem ser muito diferentes, obviamente, com o marido e filhos. O que é que pensas diariamente quando, à porta da RTP, observas a Carolina entrar na escola? Para já, vejo, meu Deus, ela já cresceu muito e muito rápido. E penso muitas vezes o que é que será o futuro dela e o futuro deles, mas principalmente quero muito estar cá e, portanto, tenho que me cuidar para estar cá, para assistir ao crescimento deles e vê-los enquanto adultos. Isso é que me preocupa. És uma mãe galinha? Eu acho que se pode dizer que sim. Ser mãe galinha é preocupar-me com o bem-estar deles, com a felicidade deles, claro que... E gostar de saber o que é que vai na cabeça deles, querer controlar tudo, ainda que seja algumas vezes à distância, isso é ser mãe galinha. Mas faz-lo, falo, na altura, quando o fazes, quero dizer, fazes consciente de que um dia eles vão voar, preparas esse caminho para... Sim, porque eu também já passei por isso e cheguei a uma altura... Sempre fui muito caseira, é um facto. Mas os meus pais também nos deram boas bases, a mim e o meu irmão, para termos os pés bem assentos na terra. E, portanto, por exemplo, eu nunca me deixei, acho eu, espero, acho que nunca me deixei deslumbrar demasiado pela televisão ou o facto das pessoas me conhecerem na rua. Eu continuo a achar que tenho uma profissão, como qualquer pessoa, só que tenho mais visibilidade e, por isso, as pessoas me reconhecem. E, portanto, eu olho também para os meus filhos com essa serenidade de querer que eles sejam, acima de tudo, felizes e que tenham as escolhas deles. E eu estou cá para orientar. Os teus tempos livres, como é que são passados? Dedicas-se totalmente à família ou, assim, a áreas das quais não prescindes? Bom, não sei se são propriamente tempos livres, porque não há muito. Agora, eu tento ter alguma regra que é, sem dúvida que a prioridade são os filhos, a família, o meu trabalho e, portanto, isso tem que caber nas 24 horas, não é? O resto, também, por acréscimo. Se me sobrar tempo, acho muito importante também cuidar de mim. Para já, a minha profissão a isso obriga, porque tenho muita exposição. Mas também faz parte da minha maneira de ser, desde miúda, desde o balé, cuidar do corpo, fazer exercício e, portanto, isso eu também não abdico, não é? Arrancho, tenho sempre que encaixar ali umas idas ao ginásio para me manter em forma. E não é só manter o peso ou manter a linha, claro que isso ajuda bastante, ainda para mais sendo mulher, não é? Qualquer mulher gosta de se ver ao espelho e, quer se queira, quer não, a mulher é vaidosa e acho que deve ser vaidosa. Mas eu tenho que ter também genica e energia e o exercício dá-nos essa endurance, dá-nos resistência e, sem dúvida, para este trabalho é preciso ter muita resistência. Eu acho que isso também é o exercício físico que me dá. Como é que matas as saudades do teu irmão, Sónia, a viver em Inglaterra e do teu avô em França? Olha, é muito Skype. Sim, todas as semanas, mais que uma vez, falamos em Skype e estamos sempre no WhatsApp a mandar fotografias também um ao outro. Tenho minha cunhada lá, não é? Minha sobrinha e, portanto, tento sempre saber desse trio e continuamos a ser uma família muito coesa, porque temos sempre que saber uns dos outros. Mesmo com as distâncias encurtadas pelas tecnologias, o Jorge e o Gabriel preenchem um bocadinho a falta do teu irmão? Nunca me fizeram essa pergunta, é engraçado. Sim, o Jorge é o meu companheiro diário e, portanto, acabamos por trocar também muitas opiniões e, claro, que eu lhe falo da minha família, ele também me fala da dele. Partilhamos muita coisa, sim. É uma amizade já mais do que profissional, não é? É mais do que com esta... Sim, de facto, já nos conhecemos, acho que já nos conhecemos bem e já conseguimos partilhar alguma coisa. Sónia, de que forma é que a Sónia Margarida Lebreiro Araújo, por exemplo, em casa, passou uma tarde-domingo? Como é que... Tarde-domingo? Como é que... Como é que... Tarde-domingo? O ideal era não fazer nada mesmo. Mas sabes que, mesmo quando estou em casa, às vezes é que obrigo-me a estar assim parada, mesmo não fazer nada. Mas é muito difícil, porque quando estou em casa, estou sempre a fazer qualquer coisa. Ou olho para alguma coisa que está desarrumada, eu vou arrumar. Ou aproveito e mudo os armários, as roupas, não sinto para outro. Tenho um bocadinho esse espírito de bicho escarpinteiro. E, agora, ultimamente estou, se calhar, a habituar-me mais a ter o bom prazer de parar, um bocadinho, de ler livros, tenho tantos em casa que falta é tempo para ler, e aproveitar esses momentos mais calmos. Com pantufas ou sem pantufas? A maior parte das vezes descalça, mas no inverno é mais com manhinha, assim, ou com pantufa também. É a tua costela transmontana que te faz ser um bom garfo? Sei lá, se calhar. Eu acho que é ser portuguesa, porque todos os portugueses, de uma forma geral, não que gostam de comer. Sim, e como temos tão boa gastronomia, era um crime quase não aproveitar. Mas sim, gosto muito dos pratos transmontanos e esse prazer da mesa também vem muito da casa, da família, todos nós gostamos muito de comer. Agora, comer desse convívio à mesa, gostamos mesmo de comer. Mas com regra, gostamos de coisas saudáveis, gostamos de coisas boas, de uma comida bem confeccionada, com cuidado. Não é aquele comer de encher o prato, não. Eu prefiro que o prato esteja com pouca comida, mas que seja realmente muito bem preparada, muito bem condimentada. Um passarinho falou-me que o teu maior defeito, que apontou também como maior qualidade, é seres excessivamente boa pessoa. Obrigada. Sim, se calhar quando era mais jovem se sofria um bocadinho, porque acabamos por dizer que sim é muita coisa, não se seleciona tanto, isso é a idade que nos dá. É aprender a dizer alguns não, a selecionar mais, nomeadamente, falso de trabalho. Foste criando mecanismos de defesa também. Sim, também. É aprender a dizer que não, por exemplo, a algumas revistas que quando querem saber demasiado das nossas vidas e a tentar ter jogo de cintura para aguentar ler algumas linhas que não são verdade e que inventam também muito sobre nós. E portanto, há que saber lidar com isso e isso também é o tempo que nos dá. Este é o lado negativo da fama, não é? Sim, sim. Agora o público não, o público é sempre positivo. Sónia, a dança comigo foi também importante para que os portugueses te vissem muito mais do que como a Sónia apresentadora? Pois, porque apesar de, antes de ser apresentadora, já tinha sido bailarina, era uma faceta que o público não conhecia tanto de mim. E depois no dança comigo acabou por mostrar outro lado meu, se calhar mais versátil. E se bem que a dança que eu fazia no dança comigo era para mim completamente nova, que eu nunca tinha feito danças de salão. E foi uma excelente oportunidade para mim de aprender. E foi assim, dessa forma que eu encarei o programa. Claro que com competição, porque também sou competitiva e não gosto de perder, mas serviu muito e agora olhando para trás, serviu muito como um workshop, assim, mesmo intensivo de danças de salão. Foi excelente, aprendi imenso. A dança continua a ser a tua grande paixão? Sem dúvida, gosto imenso, imenso. Continuo a gostar, mesmo quando me desafiam para dançar ou aqui na praça ou em algum programa especial, claro que começa logo o pézinho, começa logo a tremer, não é? E é mais capaz de deixar a apresentação para ir assim atrás de um grande projeto de dança ou achas que já não estás para as aventuras? Eu nunca digo que não é um grande desafio e é um bocadinho difícil responder-te assim em esta distância, mas o ideal mesmo seria juntar as duas, a apresentação de um programa de dança. E assim. Mas lá estava aí o desafio através de terras de ganho? Sei lá, se calhar vai acontecer qualquer coisa. É? Não, não posso levantar nada, que eu não sei. Mas pronto, fica aqui o meu nuance já. Não, mas era muito bom realmente, juntar as duas coisas para mim seria o ideal. Algo que tivesse a ver com espetáculo, com dança, com música, adoro música também. Sónia, o que é que retiraste da experiência no programa Luar, na TV Galiza? No Luar, para já fiz amigos, amigos entre colegas que nos damos até hoje. Foi também uma ótima experiência trabalhar num outro canal, num outro país, se bem que está aqui tão perto, não é? E a Galiza é quase que uma extensão de Portugal e vice-versa, não é? Eles pelo menos também o sentem assim, eles adoram Portugal e talvez por isso me tenham chamado para dividir durante um tempo a apresentação com o Ramon Gaioso. E foi incrível também, porque é um programa histórico, lá está. Eu faço quase que alguns paralelismos com a praça e o Luar, porque é um programa que já ultrapassou também os 20 anos. Se não ultrapassou, não anda muito longe. É um programa muito carismático na TV Galiza, líder de audiências, se bem que é um programa semanal. Tem tudo a ver comigo porque também é muito espetáculo, tem muita música, tem muito humor, tem dança e serviu mais uma vez para eu aprender outras formas de trabalhar. lidar com outras pessoas, alargar o meu leque de experiências e, portanto, foi tudo positivo. O canto foi também uma das áreas que abraçaste nos últimos anos. Hoje de manhã, quando falava lá em casa, que ia entrevistar a Sónia, era hoje quase que me foi imposta esta questão pela Maria. Para quando novidades da Sónia, cantora? Ah, isso vamos ter novidades, vamos, mas não posso dizer ainda. Mas vai antes de Natal? Se calhar, se calhar. Isso não depende só de mim, por isso é que eu também não posso responder. Mas sim, vamos ter aí novidades e músicas novas. Foi um projeto aliciante também este de fazer as músicas para as crianças. Adoro, adoro. Empenho-me realmente nisso porque, para já, porque resultou muito bem e as músicas entraram muito bem nos miúdos. Eles começaram a cantar, sabem coreografias. Eu vejo isso depois nos espetáculos ao vivo, que realmente eles ouvem as músicas e compram os CDs e os DVDs, ouvam ao YouTube ver, vêem no canal Panda, portanto, há vários canais onde eles podem ouvir-me. E é também um trabalho que acho que me assentou muito bem. E lá está, consigo conciliar várias artes, não é? A dança, a música, a imagem. Se calhar ainda dá para levar os filhos contigo aos concertos. Já levei. Se bem que eles agora estão a crescer e já não ligam tanto, não é? Já não é tanto o target deles. Mas eles também participaram em alguns vídeos. Estão lá escondidinhos no meio. É. Nos primeiros. Para a memória futura. Exatamente. Vai ser muito giro quando eles forem grandes e verem-se lá vestidos de padeiro, de jardineiro, a Carolina como baterista. É muito giro. Obrigada, Sónia. Obrigada, eu. Obrigada.